Música Eu sou viciado em série, só pode fazer assim Quer te soca, fode, fode, bota essa piranha Eu sou viciado em série, só pode fazer assim Eu sou viciado em série, só pode fazer assim Eu sou viciado em série, só pode fazer assim Eu sou viciado em série, só pode fazer assim Eu sou viciado em série, só pode fazer assim Eu sou viciado em série, só pode fazer assim Eu sou viciado em série, só pode fazer assim Ele é a hãinha do bolquete, ele é droga do anão A geral já cansair do rei bi simila 起來ica no ar crescendo Ela é griro幸eso Delgado um vamo debt quien perda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vá, vá, vá.